Olá amigos da TVC BH, hoje o tempo vai esquentar mais uma vez nos estúdios da TVC BH, porque estamos abrindo mais um Sons de Minas, o programa dos artistas das Gerais. Hoje temos uma dupla sertaneja da Pesada, vocês vão conferir já já, vai fazer o show de hoje em Sons de Minas do Felipe de Paula e o Bueno. Sejam bem-vindos à TVC BH. Muito obrigado, seu Didi, obrigado a todos os telespectadores dos Sons de Minas, eu sou o Felipe de Paula. Eu sou o Bueno e para nós é uma honra muito grande estar aqui, o programa Sons de Minas ao seu lado, viu seu Didi? Estamos aí, esse programa é de vocês, é o programa dos artistas de Minas Gerais, Foi formatado exatamente para dar espaço a essa quantidade de artistas que nós temos aqui em Belo Horizonte e em todo o seu entorno. Artistas dos maiores valores que temos em todo o país. Merecem destaque, como não tem em outras emissoras comerciais, nem todos têm, aqui na TV comunitária nós temos a satisfação e oportunidade de semanalmente apresentar um show inédito. E o show hoje corre por conta do Felipe de Paula e do Bueno. Dupla sertaneja? Isso aí. Isso. Mas, aliás, está mais do que na moda sertanejo, né? Pô, pô. Quantos sertanejos eu já trouxe aqui? Muita. Quantas catalogadas, Bueno? Rapaz, tem mais de 85 mil duplas registradas. Isso, registradas. Com certeza, esse número mais que dobra das duplas que não são registradas e tem muita gente na estrada aí. Assim como a gente, querendo buscar o tão sonhado sucesso e o reconhecimento. Muito bem. Então, vamos ver se vocês merecem continuar nessa, em busca deste sucesso. Vamos lá. O que já fazem, né? O que vai sair para começo de conversa? Bom, o nome dessa música que a gente vai fazer, o nome dela é Volta, é a composição nossa, Felipe de Paulo e Bueno. A gente teve a honra de fazer uma turnê há pouco tempo na Europa. A gente teve por alguns países e a gente gravou o clipe dessa música muito em breve. Fiquem ligados. Felipe de Paulo e Bueno, no nosso canal do YouTube, vai ser lançado o clipe dessa música. Foi gravado em Lisboa com muito carinho. Já está sendo editado muito em breve. Vai ter muitas novidades dessa música aqui para vocês. Olha aí, Edvaldo. Agora terminam as bases. Eu estou pensando que eu estou lançando, nós estamos lançando aqui em São de Minas uma dupla nova. O pessoal já tem, já fez turnê pela Europa. Tudo bem. Então já, sucesso garantido. Vamos lá. Bora, parceiro. Vamos lá. Seus lábios têm um veneno que me fazem delirar. Fico louco por teu leio, não consigo me soltar. Cada instante que se passa, quero você aqui. Vem trazer de volta. Vem trazer de volta. Aquele amor que é meu amor, é seu amor, é nosso amor. Volta. Traz o teu sorriso. Vive o paraíso. Cria o seu corpo, o meu corpo, sem juízo. Só aquece o meu prazer. Volta. Olha, e eles vão voltar, porque na primeira já foram aprovados por nós que estamos aqui no estúdio. E provavelmente por nossos telespectadores. Muito obrigado. É uma produção do Arlen de Souza, em colaboração com a Edvaldo Miranda. Eu achei que o Arlen, que é nosso diretor de imagem, está operando, inclusive, agora no controle, junto com o Rafael. Eu achei que ele estava querendo agradar os afilhados dele, os desconhecidos lá do bairro Caixa Prego. Não, mas olha, você conhece gente boa, hein? Até que, enfim, você me trouxe aqui uma dupla que dá prazer de ouvir e de apresentar aqui em Somos de Minas. Isso, você, Bueno, você nasceu no sul de Minas, é isso? No sul de Minas Gerais, sou natural de Bom Jesus da Penha. Inclusive, eu queria mandar um beijo pra lá. Uma cidadezinha bem pequena, bem pacata, que eu tenho orgulho de falar que eu nasci lá. Mas morou na Bahia? Morei na Bahia durante muito tempo. Durante essas eras universitárias, depois que eu me formei em engenheiro agrônomo, eu tinha uma dupla antes de formar essa parceria com o Felipe. E as coisas não deram certo, porque meu pai, o dia que eu formei, falou, não quer saber de vagabundo nem de casa não, é pra ir trabalhar. Vai trabalhar, vagabundo. Vai trabalhar, safado. Aí eu me mudei pro interior da Bahia, fiquei, rodei lá durante mais de dois anos, em várias e várias cidades. Olha, é difícil falar, porque eu morei em muitas regiões. Eu morei em Itanhaçu, morei em Brumado, Guanambi, Correntina. Então, assim, eu morei em várias cidades e nessas cidades, eu tive a oportunidade de cantar com o Jorge Matheus. Graças a Deus, eu agradeço aí todos os dias por essa oportunidade. Então, nós vamos fazer uma homenagem, porque a minha falecida mãe que é de Brumado, natural de Brumado. Eu sou baiano, sou baianeto. E o Benito de Paula, não, o Felipe de Paula, é daqui de BH mesmo. Eu sou daqui de BH mesmo, natural de Belo Horizonte. E vocês estão juntos, assim, juntos, cantando, tocando, né? É claro, não, isso é relação... É puramente profissional. É puramente. Não tem nada sexual aqui, não, gente. Se tiver é justo também, aqui não tem esse negócio de preconceito por aqui, não. Olha, a dupla consolidada, a gente já tem um ano e meio que a gente tá junto, né? A gente tem um período de seis meses que a gente ficou adaptando, assim, saber se a gente ia ficar junto ou não, né? Vendo a opinião da galera. Profissionalmente, viu, gente? Profissionalmente. Exatamente. Vendo a galera que tava nos apoiando, dando força, dizendo, se não, vocês vão dar certo. E aí, até que, enfim, chegou, que foi consolidada a dupla, a gente já tem um ano e meio de estrada aí. Graças a Deus, muitas portas se abrindo, né, Bruno? Então vocês já cantaram A Volta, que é de autoria do Felipe de Paula, e vamos ver depois da volta o que é que vem. E sim, bora fazer um sucesso? Vamos, bora fazer. Henrique Juliano? Cuida bem dela. Sabe aquela menina sentada ali Com mulher desconfiada tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Ou sem graça vendo presente e passado Conversando de um assunto que ela já sabe qual é E se eu me lembre do aviso Se ela quis ficar longe Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jura pra ela Promete pra mim O que você jura pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que reparem no cabelo dela Foi puro triste Mas fui capaz de ser o que ela sempre quis Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim Promete pra mim O que você jura pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que reparem no cabelo dela Com curu triste Mas fui capaz de ser o que ela sempre quis Faça ela feliz Muito bem Muito bem Felipe de Paula e Boiano se apresentando em Sons de Minas O programa da TVC BH Que pode ser visto na TV a cabo No canal 6 da NET No canal 13 da OI Ou em qualquer parte do mundo Basta você acessar a internet E digitar lá Sons de minas.tvcbh.com.br E você vai assistir Não é esse o... Houve erro aí no endereço, produtor? Pode que a gente corrija aqui porque Programa ao vivo dá nessas coisas, tá? Isso aí Mas nós faremos a correção Faremos a correção na medida do possível Aproveitando aí pra um telefone de contato de vocês Quem quiser contratar a dupla Isso aí Nosso telefone de contato pra quem quiser contratar Felipe de Paula e Bueno É o 3132 Ajuda aí, parceiro 3264 1134 É 3264 mesmo, né? 3264, não? É, pera aí, gente, que é problema ao vivo Calma aí Como é que é? 3321 Desculpa aí, gente 32 31 3321 1134 Repetindo 31 3321 1134 Ou pelo telefone celular que vocês vão falar com o Emerson Nosso produtor empresário Que é o 31 8463 7569 Tudo bem 8463 7569 Você vai falar com o Emerson Tá Ou ligando na CLE Você vai falar com a nossa equipe, os nossos produtores lá Se não soubesse cantar e tocar Iam morrer Estava perdido Iam morrer de fome Porque não consegue guardar o telefone dele Ah, não, não, não Se preocupe com isso Porque eu também não guardo o meu Eu não vivo telefonando pra mim mesmo Exatamente Então eu não guardo o meu telefone Ah, qual o telefone de sua casa? Não sei, ué Eu sei que tá ligando Eu sei que deve saber Você tá ligando pra mim Mais ou menos sem meu endereço Ah, pois é E que já é Já é uma coisa Já é uma coisa Depois daquela quarta ou sexta geladinha Às vezes a gente perde até o endereço de casa É, perde até o rumo de casa Perde o rumo de casa Felipe de Paulo e Bueno Vocês podem Eles se apresentam aqui Em casas de Belo Horizonte Estão fazendo em alguma casa Tinha algum show Sim, hoje A gente costuma tocar nas casas de show Alambique, Woods, Garota Carioca Inclusive no próximo sábado, dia 28 do 2 Todo mundo convidado A gente vai fazer no Alambique No Alambique E na próxima terça-feira, dia 3 do 5 A gente vai fazer no Garota Carioca Todo mundo convidado Ok? Muito bem Então vamos Ainda dá tempo para mais uma música neste bloco Vamos ver o que vocês nos apresentam Simbora de uma nossa parceira Vambora Aquela Pode ir, vou te esquecer Simbora Tava na cara que o nosso amor foi uma ilusão E eu fingindo que acreditava que ia ser feliz Cansei de sofrer por alguém que não me deu valor Acabou entre nós Descobri que a vida inteira você me enganou Me dizendo que eu era o homem que sempre sonhou Pare e pense apenas um instante Tudo em que rolou Na verdade eu fui apenas um brinquedo de você Pro gol Não vou mais ficar tão triste Vou te esquecer Não insiste em voltar Meu coração está cansado de tanto te amar Não vou mais ficar tão triste Vou te esquecer Não insiste em voltar Meu coração está cansado de tanto te amar Oi Oi Ô Donato Dá vontade de sair dançando por aí Isso numa noite quente Durante o rodeio Cara, numa exposição Ouviu uma música dessa tomando uma da boa No interior aí das nossas gerais Nada melhor do que isso Uma pinga com torresmo Eu gosto bastante Você gosta, né? Você só não gosta muito de trabalhar do pesado Como engenheiro agrônomo Não sei se é culpa do êxodo rural Sabe qual é o problema? Todo mundo que vive na roça Na minha região, a minha cidade é do município de Bom Jesus da Penha Só que minha família sempre morou na zona rural Todo mundo que tem uma rocinha Tem que trabalhar na roça O que não quer, vira cantor Pois é Uns dão certo, outros não Mas é isso O pai gasta uma fazenda Para dar um diploma de engenheiro agrônomo Para o cara e o que ele faz? Toma a viola no saco e sai por aí E consegue chegar até a Europa Depois não querendo saber dessa turma sua Pois é, minha gente Vamos agora a um rápido intervalo E já já voltaremos Com Sons e Minas O programa dos artistas mineiros Oh Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais Oh Minas Gerais Campeões preparados para derrubar adversários E que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua Aí a gente foge da briga A sua vida vale mais que qualquer discussão No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso Conte até 10 A raiva passa A vida fica Paz, essa é a atitude Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e Enasp Venha passar um maravilhoso fim de semana na pousada Seu Didi E aproveitar o melhor que a natureza proporciona A pousada tem uma vasta área verde com playground Piscinas de água corrente para crianças e adultos Além de uma cachoeira Tudo isso a 42 quilômetros de Belo Horizonte em Riacino Faça hoje mesmo sua reserva Para outras informações, acesse o site pousadasseudidi.com.br Ou pelo telefone 031-9888-7734 Pousada Seu Didi Natureza, conforto e tranquilidade Minas Gerais Oh Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Retornamos com Sons de Minas do programa dos artistas mineiros E nesse segundo bloco nós já começamos melhor ainda Com a presença da Ketri aqui em nossos estúdios Olha só a inspiração vai aumentar para vocês aí Felipe de Paula e Bueno fazendo o show de hoje Antes de vocês voltarem a cantar Me conta a história Vocês já fizeram uma turnê na Europa? Por onde passaram? Nova Lima, Rio Acima, Sabará? Bom, a gente saiu com o intuito de fazer alguns países na Europa Que a gente já tinha contato já E as coisas fluíram para que isso acontecesse Graças a Deus o nosso trabalho foi reconhecido A gente mandou algumas músicas para a Rádio Record Lisboa Essas músicas começaram a divulgação acima do que era esperado E aí o pessoal começou a ligar para a gente Ou vocês tem data no final do ano, como é que faz? A gente pode contratar vocês para vocês virem para cá Aí a gente pensou por que não A gente até desmarcou alguns eventos que a gente tinha aqui E resolveu fazer Não, acho que está na hora da gente fazer alguma coisa Graças ao bom Deus isso surgiu muito rapidamente Porque em menos de um ano e meio de carreira A gente dá um pulo na Europa Já saia assim Eu acho que Deus nos honrou bastante Eu toco muito o nome de Deus Porque eu acho que Ele está acima de todas as coisas E foi Ele o responsável por isso Ah, podemos até falar que vocês começam por onde muitos terminam Ou terminam sem chegarem até essas turdeias internacionais Essa dupla já tem um CD aí Infelizmente está esgotado Felipe de Paula e Bueno Com músicas autorais, não? E agora corrigindo os telefones que eles deram aí Tudo truncado Olha aqui, para contatos Vocês podem ligar Prefixo 3133211134 Ou para o celular Mesmo prefixo 84637569 Podem contratar esta dupla para qualquer show Eles já se apresentam em casas aí Em casas importantes Boas casas daqui de Belo Horizonte Exemplo do Alambique Onde já estão se apresentando Os sinais de semana Reforçando o convite, viu, Sr. Didi? Desculpa A vontade Nesse sábado agora Todo mundo convidado para o Alambique Hoje, por favor, vamos lá no Alambique Vamos beber cachaça com a gente lá E cantar muita música boa Olha só E terça-feira que vem Garota Carioca É isso aí Garota Carioca? Onde é que fica a Garota Carioca? Fica próximo Na saída para os Seis Pistas Na rotatória É na saída para os Seis Pistas Na saída para Nova Lima A gente conhece pouco Ainda moro há pouco tempo em Belo Horizonte Então não conheço muito bem A dos endereiros Muito bem Então vamos para mais um aí Vai ser mais um sucesso então Vai ser o de Henrique e Juliano Mudando de assunto É isso aí Quer saber qual seria o meu pesadelo Sem nenhuma dúvida seria o meu Seria acordar, não estar com você Chega da tremedeira Um nó na barriga Quem ama demais Não suporta, não briga Ciúme demais Faz a gente sofrer Mudando de assunto Cê tá tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar Você nem acredita Se eu tava brigando Se eu tava brigando Eu nem lembro o porquê Pra que brigar Seu amor é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar Pra que brigar Chorar Embora Eu bem sei Que nessa hora Vai me dar A vontade de você Mudando de assunto Cê tá tão bonita Olha Se você gostou Você pode assistir a este show Em qualquer tempo A qualquer hora Basta acessar o nosso site TBCBH.com.br Onde você estiver Vocês acompanharão Esta dupla De Felipe de Paula E Bueno É isso aí E quem quiser acompanhar a gente também Seu Didi Pelas redes sociais O nosso Instagram é Arroba Felipe de Paula e Bueno Tudo juntinho lá Por favor Nos sigam no Instagram No nosso Facebook Né parceiro Nossa fanpage Felipe de Paula e Bueno Tem a nossa foto Novidades Agenda Fotos E Um monte de coisa legal Pra você Que ainda não nos segue Que não compartilhou Que não curtiu a nossa página Dê uma forcinha lá Pra nossas redes sociais E quanto maior a família Maior o amor pra vocês Beleza? Isso mesmo Felipe de Paula E Bueno Tá errado aqui No CD ou não? Essa capa Vai ser trocada Que a hora O senhor até disse Que o CD Tá esgotado Felipe de Paula E Bueno E Bueno Quanto com Poteiro Exatamente Esse é o nosso site Essa semana Já tem CD Pra ser distribuído Graças a Deus Os 10 mil exemplares Que a gente fez De início Se esgotou Completamente Material A gente tá tendo Que rodar direto Porque a demanda Tá sendo grande Graças a Deus Olha Vocês contratantes Que ainda não Curtiram o show Que ainda não conhecem O nosso show Pode contratar Que É aquele negócio Se não gostar Vocês não precisam pagar Um cachinho não Porque o negócio é bom Se gostarem Vocês vão lá Curtem Na fanpage dele Faz um comentário Se não gostarem Não conta pra ninguém não Fiquem calados Mantenham esse segredo Eu tenho certeza Que vocês estão gostando Como nós aqui Dentro do estúdio Estamos adorando Esse é um Um sertanejo Que agrada Músicas autorais Músicas de De sucesso De outros autores Felipe de Paula E Bueno Vamos aí A mais uma Música Não sei se dará tempo Pra outra Simbora Essa aqui é uma Das nossas canções Também O nome dela é A Festa Essa foi uma das músicas De trabalho nossa E é uma rocha Bem gostosa A gente vai fazer Uma virada dela Pra vocês Simbora parceiro Simbora Mandei mensagem No Face No WhatsApp Liguei meus Panicast E as mais lindas Da cidade Eu e meu parceiro Resolvemos Dar uma festa A mansão Tá livreira Papai já tá De férias Mandei mensagem No Face E no WhatsApp Liguei meus Panicast E as mais lindas Da cidade Eu e meu parceiro Resolvemos Dar uma festa A mansão Tá livreira Papai já tá De férias O helicóptero Ele põe os importados Na garagem A mulher Na piscina E tem Blu Leibon A vontade Os jogadores Já tão no clima Já tão no clima E as minas No movimento Arrochando Bem gostoso Com Felipe De Paulo De férias De férias De férias De férias De férias Troca pra fazer amor Valeu Valeu e valeu muito Agora Opa Aguenta a mão com a cama Agora Agora que eu tô notando Por que que O Arley O diretor de margem Só tá mostrando A gente Da barriga Pra cima A minha Talvez Pra não mostrar A minha barriga Que tá bem Volumosa E a calça Do Felipe Tá rasgada Aqui no joelho Que que é isso Não tem ninguém Pra costurar Sua calça Não Eu fiquei com A desse buraco O elevador Subindo pro prédio Aqui Ele engastarou A calça Ali na porta Entendeu Vou ter que fazer Com essa minha Então de fute Era maior Muito bem Mas então Eu vou fazer o seguinte Pra que Haja tempo De vocês Nos brindarem Com mais uma música Finalizando esse show Eu vou Agradecer Já antecipando Os agradecimentos A vocês Muito obrigado Pela participação Aqui Gostei muito Espero que continuem Fazendo sucesso Agradeço Aos nossos Telespectadores Por sua audiência E aqueles Que nos ajudaram Na produção Deste programa E fica Agora Fica a finalização Por conta de vocês Mandem O recado Nas cordas No gogó Como quiserem É isso aí Antes de mais nada A gente quer agradecer A TVCBH Pela oportunidade Seu Didi Pelo espaço Nosso parceiro Aqui Que está Edivaldo Meu problema Com memória É difícil Vocês já estão percebendo O Edivaldo O Arley Muito obrigado Pela oportunidade A gente quer agradecer Pelo espaço Porque as vezes Tem tanta gente Com vontade De mostrar o seu trabalho O seu talento E as vezes Não tem espaço O que vocês estão fazendo aqui Além de De levar informação A mídia Para todas as casas Vocês estão promovendo Um projeto cultural Isso é muito importante Para a sociedade brasileira Muito obrigado Então manda ficha Tchau E a gente vai terminar Com o Nocaute Jorge Matheus Simbora parceiro Um beijo No coração De cada um de vocês Selecitos jogadores Valeu Olha aí O mundo girando E a gente se esbarrando Outra vez Olha aí O meu coração Indo contra a razão Sentimento Não se desfez Decaí Quando te vi A paixão veia à tona Fui a nocau Te beijei a mona O meu corpo tremeu O tempo passou A vida mudou Mas eu continuo O seu Ainda sou o mesmo O povo apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais colorida Com você Com você Iê, iê, iê Valeu Obrigado Eu só sei que a vida Eu só sei que a vida